sobre mitos do vinho, para que você evolua aí. Boa noite, boa noite. Vamos fazer uma live agora sobre os mitos do vinho. Vou começar, vou entrar agora. Vou entrar agora. Vou chamar a Diane aqui. Espera aí, vou entrar agora ao vivo, só um segundinho. Vamos lá, estamos ao vivo aqui já no Facebook e no YouTube. Estou chamando a Diane aqui. Acabei de entrar. Vem, Diane. Olá, pessoal. Live hoje sobre mitos do vinho. Live bem bacana aí. Opa, não estamos te vendo. Agora sim. Posso tirar isso aqui agora? Pode tirar, eu acho. Estou ficando meio doido. Eu não sei qual é o fone que eu estou ouvindo. Eu sei bem como é que é. Sei bem como é que é. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa noite. Dia corrido. Nossa, dia, cheio de coisa para fazer. Caramba. Pois é, assim que é bom. Só? Ah, está vendo? Sabe o que é isso? É recompensa. Não é isso? É isso aí. Boa noite, pessoal. Antônia Fonso aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Superativo lá no nosso grupo. Boa noite, pessoal do YouTube e Facebook. Ana Bruno, como sempre. Lucas, Leonardo, estão ouvindo bem? Só dá um oi aí, por favor, para vocês que estão ouvindo bem. Se está tudo ok, se eu não esqueci o microfone dentro da caixinha. Acho que está tudo certo hoje. Boa. E aí, Johnny? Falou que teve um dia complicado hoje, muito trabalho. Mas está com uma blusa zen aí, que eu estou vendo. Estou zen. Está vendo? Isso aí. Vou começar a ficar zen agora, que vai ser a primeira garrafa da noite. É a primeira garrafa da noite. A gente quer dizer que vai ter mais, então. Já acabou, né, Diogo? Já. Vamos combinar. A gente vai trabalhar. Que vinho é esse? Não, agora você mostrou meia garrafa, não. Você mostra a garrafa toda aí para a gente. Mostra a rótula. Calma, calma. Para que a garrafa? Deixa a garrafa ali. Daqui a pouco a gente mostra. Então, está bom. Então, daqui a pouco a gente mostra. Então, tenho certeza que todo mundo quer ver aqui o vinho que você está bebendo. É, mais um vinho que eu gosto, que eu acho barato, gostoso, simples e fácil de beber para a gente beber no dia a dia. Isso aí é um mito. Isso aí eu acho que a gente pode começar com ele. É um mito que eu estou inventando agora. Vamos ver se é verdade, se não é. Que as pessoas acham que quando você, sei lá, quando começa a beber vinho, não sei, se torna sommelier ou estudante de vinho, a pessoa acha que você só toma vinhaço. E vinho caro e tal. E isso aí é um mito também, né? Não é verdade isso, né? É um mito também, né? É um mito também. Então, aquela coleção de álbuns, aquela coleção de rótulos que eu tenho lá, os meus álbuns de rótulos, são vinhos espetaculares, né? São vinhos maravilhosos que certamente eu não bebo no ano a ano. Eu vou nem dizer dia a dia. Não é no ano a ano. E eu tive a sorte e a possibilidade de provar esses vinhos enquanto eu estava trabalhando em restaurante. Então, era um vinho de clientes que levavam lá. E aí, por conta do serviço e tudo mais, acabavam aprovando essas coisas. Agora, no dia a dia, eu tenho, sabe, desde família, desde a época que eu morava com meus pais e tudo mais, tem essa história de ter vinho à mesa. Não é o vinho mais caro, não é o barolo que bebe todo dia. Tem vinho. Vamos jantar, tem vinho. O vinho nunca foi a grande estrela na minha casa. Passou a ser depois que eu comecei a trabalhar com vinho. Mas sempre tinha vinho à mesa. Meu pai bebia vinho. Minha mãe bebia vinho. Minha avó bebia vinho. É o lance da cultura, sabe? É a cultura do vinho. Simples assim. Você bebe vinho. Ponto final. Então, você hoje, como sommelier profissional, igual você é, papapá. Enfim, melhor do Brasil, melhor sommelier do Brasil, eleito por duas vezes, etc e tal. Hoje, bebe vinho simples também. Porque é isso aí. Quer vinho, é vinho. Vinho é vinho. Dão preconceitos. Tem vinho para todo momento, né? Tem um Dômeu Tchor, por exemplo. Não vou abrir o Dômeu Tchor aqui para beber, batendo papo numa raiva, né? Vou deixar o meu Dômeu Tchor 2015 envelhecer aí, já que o... Como é que chama aqui? E o Yuri falou sobre o Dômeu Tchor. Então, o Dômeu Tchor, meu 2015, está ali na adega descansando. Dá em 2025, que está chegando logo, logo. Vou pensar na hora de abrir. E aí, vou pensar numa carne maravilhosa, fazer um T-bone na churrasqueira. Aí, o negócio vai ficar show. Aí, sim, combina bem com o Dômeu Tchor. Não é aqui agora para bater um papinho. Show. Só se for agora. Eva chegou aqui, ó. Maravilhosa, diva. Bom, olha só, pessoal. Ontem começou a nossa jornada Volta ao Mundo dos Zinhos. Super sucesso, vídeo número um. O pessoal aí disse, comentou bastante lá, que tipo de apreciador que eles eram, né? Que a gente comentou lá. Alguns erros aí. Que não é erros, né? Atitudes que impedem a você a evoluir no mundo dos zinhos. O pessoal falou aí o que está impedindo eles. Ah, já me liguei e tal, né? Vou dormir. Com certeza dormiu pensando naquilo ali e não tomar sempre o mesmo vinho e outras coisas lá que a gente falou do vídeo. Então, quem ainda não assistiu, não está na jornada, corre lá. Que a jornada começou ontem, o vídeo 1. Mas ainda dá tempo de assistir o vídeo 1. E o vídeo 2 vai para o ar hoje às 20 horas. Fala aí como é que foi o seu retorno, como é que você sentiu esse retorno da jornada que começou ontem, Jânia? Estou tão feliz. Valeu. Eu vi os vídeos, vi o pessoal comentou um monte, né? Tinha 800 comentários, 900 comentários. Todo mundo adorando a aula 1, a aula de check-in. Que não é só um check-in assim, mas todo mundo já sabe mais ou menos que se reconhece assim como algum daqueles tipos de degustador, né? De apreciador de vinho que a gente coloca ali. E alguns também já se identificam fazendo, comentando alguns, vamos dizer, erros. Vamos chamar de erros, hein? Alguns erros, né? De só beber o mesmo vinho, só beber vinho da mesma região e tudo mais. Então, eu acho que foi bem bacana para começar. E aí, eu falei bem ontem nos comentários. Falei no vídeo que eu mandei hoje e nos comentários que eu coloquei. Prepare-se, porque a aula 2, o bicho pega. É pesado. A aula 2 é para os fortes. Já falei isso também. E começa hoje a nossa viagem. A gente vai para a França, Alemanha, Itália, obviamente, Portugal. Vamos passar por todos os países, falando características de região, indicação de vinho, uvas. Sensacional, curiosidade de cada região. Diane, dá uma volta. É um vídeo de quase duas horas ou mais de duas horas. Então, prepare-se aí. Prepare seu vinho para você participar. Isso já deu uma escolha. Aqui não era para falar o tempo do vídeo, né? Deixar o pessoal lá tomar um susto na hora do vídeo. Pronto, falei. Pronto, falei para a pessoa já ir, já preparada, já separar o vinho, já se preparar ali para a aula de hoje. Que não é... É isso que eu falo. É para os fortes mesmo. O doutor Cizernando está aqui com a gente. Conhecer ele hoje. Queria agradecer a presença. Falou que já tomou vários vinhos espetaculares. Adorei que ele falou que está começando a gostar do vinho branco. Sensacional. Parabéns. Exatamente. E aí ainda, um bom Riesling que está conquistando o coração dele. Um Riesling, quando a gente entra no mundo dos brancos e conhece o Riesling, não tem como a gente não se apaixonar por aquele perfume, né, Diane? É isso aí. Uma super aromática, maravilhosa. Bom, vamos começar aqui. Mais de duas horas. Eu vou estar falando aqui. Eu acho que é feio. Mais de duas horas. Eu acho que é a luz, né? Eu acho que é isso aí. Duas horas e pouquinho. Um vídeo de hoje. Duas horas e uns 25 minutos por aí. Coisa assim. Da outra vez que a gente fez o jornal, o menino falou assim. Mas o seu primeiro vídeo é de 20 minutos? Eu falei, é, o primeiro vídeo é de 20 minutos. Você aguarda o segundo aí. Que não é mole, não. Bom, vamos falar hoje em live sobre mitos do vinho. Mitos do vinho sempre corriqueiro. O mundo do vinho tem milhões. Se eu pudesse relacionar aqui. Não ia relacionar só 10. Ia relacionar muito mais. Aliás, relacionei mais de 10. Mas vamos começar com aquele que a gente até falou um pouco dessa semana. Sobre vinho velho. Quanto vinho velho. Quanto mais velho, melhor. Sim ou não. Como que é isso. Eu amo vinho velho. Sou apaixonada por vinho velho. Mas vai lá, Diane. Vou deixar você falar. Eu gosto de vinho velho também. Mas nem aquela célebre frase, né? Vinho, quanto mais velho, melhor. Não é mais uma verdade absoluta assim, né? Eu sempre falo assim o seguinte. O vinho velho. Para a gente beber um vinho velho. Esse vinho, ele deve ter sido elaborado para poder durar bastante tempo. Então, eu dou sempre o exemplo lá do Bojolet, por exemplo. Se a gente pegar o Bojolet Nouveau, que chegou no mercado em novembro. Na segunda metade de novembro. Hoje, depois de três meses praticamente já no mercado. Ele já está numa... Já está descendo. O Bojolet Nouveau da safra 2020. Acho que é 20, né? No passado, 20. Eu já não sei mais. 20, 21, 20, 20. 2020. Então, é... É um vinho que, quanto mais rápido for bebido, melhor. Porque você sente os aromas, sente a intensidade e tudo mais. Ele não foi feito... Vou falar de novo. O Bojolet Nouveau não foi feito para durar muito tempo. Foi feito para se beber rápido. Para a gente aproveitar o frescor dele, o aroma, a intensidade. Outro vinho oposto completamente. Um vinho de Bordeaux. Um lá, um vinho de Margot, por exemplo. Que é um lugar famoso. Ou de Santo Emilhão. Esses vinhos foram elaborados de uma outra maneira. Com uvas que dão vinho de maior estrutura, de maior corpo. Com mais tanino. Então, são os vinhos que vão durar mais tempo. Então, se você guardar por um bom tempo um vinho de Bordeaux. É certeza que ele vai melhorar muito. Pelo contrário. Se você comprar um bom Bordeaux e bebê-lo muito novo. Por ansiedade sua de querer beber o vinho. Você vai beber o vinho muito antes dele estar pronto. Para começar a te mostrar alguma coisa. Então, são dois caminhos completamente contrários. Um vinho que foi feito para ser bebido jovem. Não deve ser guardado. Um vinho tinto. Que foi feito para durar 10, 15, 20 anos. Não deve ser bebido muito novo. Show. Pergunta aqui da Carla. O que faz todo sentido. Os brancos também devem ser bebidos rápidos? Ou seja, quanto mais recente, melhor? Mais ou menos. Aí depende. O branco depende um pouco do que a gente está falando. De qual região. De qual tipo de uva. Qual é a sássia e tudo mais. O branco é um pouco mais complicado. Porque a gente precisa dar nome e sobrenome para esse tipo de vinho branco. Então, se você falar. Ah, mas não sou o vinho branco do Chile. Não. Foi feito para você comprar ontem para beber amanhã. Bom. Ah, mas eu tenho um Riesling da Alemanha. Um Birner. É ok. Esse é um vinho para guardar. Para durar bastante tempo. Suporte. Não dá para... Mesmo para o tinto. Não dá para generalizar. Então, quando eu falar de vinho. Ah, esse vinho branco dura. A resposta objetiva é. Não. Há mais. Aí a história muda. Pense. Sempre há mais. E aí a Analu está fazendo a pergunta. Que eu sabia que essa pergunta ia chegar. Que é. Como saber se o vinho é de guarda? E aí... Não. Os vinhos. Eu acho que tem vários caminhos para descobrir se é um vinho de guarda. Sabe? Inclusive preço. Então, aquele vinho que a gente acha maravilhoso no mercado. Pô, esse aqui já foi. Ganhou o prêmio de melhor vinho do mundo. E custa R$25. Primeiro que eu já desconfio dessas premiações. O melhor do mundo. Já é uma coisa que eu já nem olharia com os dois olhos. Só olharia com um olho só. E um vinho baratinho assim. Não é um vinho que foi feito para durar tanto tempo. Primeiro sinal. Depois. O tipo da uva. Então, tem uva que faz vinho mais encorpado. Tem uva que faz vinho mais leve. Os vinhos mais encorpados. Teó... Mais encorpados. Teoricamente são aqueles que duram mais tempo. Ok? Tem estrutura para durar mais tempo. Então, se tiver um Cabernet Sauvignon do Chile. E um Pinot Noir do Chile. Eu certamente guardaria o Cabernet Sauvignon do Chile. O Pinot Noir do Chile eu beberia em um ano. O Cabernet eu beberia em cinco anos. Até cinco anos. Sabe? Então, é o tipo da uva que comanda a história. De ter mais corpo. Mais estrutura. Para durar mais tempo. Aí, Analu. Quais as castas? Tem só 50 mil castas no mundo. Tem um monte de uva. Estou te falando dois anos aqui. Quero saber se a Analu está lá na jornada. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, vinhos clássicos. A gente fala um pouquinho das regiões. E a gente passa por alguns vinhos clássicos. Então, já dá para você. Já vai abrir a sua cabeça sobre esses vinhos de guarda. Sem dúvida. Na jornada eu vou aprender. Vai dar uma noção, sim, Dóris. Para você, do que tem em cada região. O que cada região produz de melhor e tal. Então, sem dúvida, vai fazer bastante diferença aí no seu conhecimento sobre vinhos. O doutor Sinceranda está pedindo para você repetir o Riesling de guarda. Que você disse que ele está apaixonado. Riesling é uma uva. O Riesling da Alemanha. O Riesling do Rengau. Ou do Moseu. Que são duas regiões. Rengau. São os rios, né? Se é ruim de escrever aqui. Eu posso escrever no YouTube ou no Facebook? Fica mais prático de escrever aqui. É meio ruimzinha. Depois eu passo para ele. Se perguntando, depois eu passo para ele. Rengau. Rengau. O Moseu. Me cobre. O Rengau é o melhor ainda. O Rengau é o melhor ainda. Que é o lugar que pode se guardar. O Riesling pode guardar bastante tempo. Então, quanto mais importante for por a grau de amadurecimento da uva. É um vinho que vai durar mais tempo. É um vinho que vai envelhecer mais tempo. Então, eu não falei nem do troque. Do TBA. Do Trockenbierrenauslaser. Que é o vinho de sobremesa. Mas falei de um ou dois anos. Assim. Do Birrenauslaser ou do Auslaser mesmo. São dois que podem durar bastante tempo. Depois a gente se escreve e você manda por direct. Tá? Show. O Cláudio. Falando de direct. Acabou de me mandar aqui. Acabei de receber uma mensagem no direct aqui. Falando sobre o perfil fake no meu nome. Olha só que beleza. Então, depois a gente vai ver isso aqui. Beleza. Que coisa chata. E o mais importante, gente, é que estamos 235 pessoas com a gente online aqui. Presta atenção a uma coisa que eu vou falar para vocês. Em qualquer perfil fake aí que está rolando, eles ficam, enfim, inventando perfil fake, mandando mensagem para vocês, negócio de sorteio. Mas o mais importante é, não, nunca, nunca, nunca coloque código em seu WhatsApp. Não coloque código em seu WhatsApp. O objetivo é clonar o seu WhatsApp. Não coloque código em seu WhatsApp para participar de sorteio, para participar de nada. Participar do sorteio, geralmente, é marcar lá e acabou. Não coloque código em seu WhatsApp. Você acha mesmo que eu ia sortear? Eu ia sortear 2.600 reais. Não. Você acha mesmo? Não, acho que não. Acho que você não vai sortear 2.600 reais. Você é um pouco esperto. Tem que ficar, achar que é muito, como é, esmola demais, esse é um bom e velho ditado, esmola demais, o cego desconfia. Então, fiquem ligados. Hoje em dia, só tem uma indústria desse negócio. É uma indústria, os caras, a profissão do cara é ser falsificador de perfil. E, de vez em quando, ele consegue ganhar algum dinheiro. Então, fiquem espertos. É, as pessoas sempre perguntam qual o objetivo. O objetivo é clonar seu WhatsApp. Eles entram no seu WhatsApp e ficam pedindo dinheiro para os seus familiares. É isso. E as pessoas acham que é você que está falando. Eu acho que eu deveria dar um vinho nesse valor, um vinho no valor de 2.600 reais. Deixa eu ver, Samanta. Bebe e me chama, bebe e me chama. Bom, vamos falar aqui sobre a temperatura do vinho, que a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado incrível quando a gente vai beber um vinho e a gente precisa ter aquele cuidado. A gente sabe que temperatura ambiente não existe. Então, vá lá, discorre esse assunto aí, Diane. Não, temperatura ambiente não existe. Ah, mas é da Paris, de Roma. Não é. Não tem temperatura ambiente, ok? Para nenhum vinho. Nem para o espumante, nem para o branco, nem para o rosê, nem para o tinto, nem para nada. Cada tipo de vinho tem uma faixa de temperatura onde ele vai melhor se mostrar. Então, o espumante, normalmente, você bebe por volta dos 6 graus. É bem frio, bem gelado. Vai te ajudar a abrir a garrafa com segurança e você vai beber o vinho na temperatura maravilhosa para beber. Depois, vinho branco, dependendo dele, um vinho branco mais leve, também beberia mais frio, por volta dos 8 graus. Um brancão mais encorpado, um chardonnay com passagem por barrica, beberia entre 10 e 12 até. E os vinhos rosês, beberia aí na temperatura da adega, 16, um pouquinho na geladeira para chegar para 14, fica ótimo. E os vinhos tintos, de 16 a 18, ponto final. Nosso termômetro só vai até 18, não passa disso. Boa. A gente estava falando, deixa eu só voltar aqui, que alguém fez uma pergunta bacana, que eu fiz até numa live anterior para você. O vinho tintos, alguns são para bebê jovens, outros são para envelhecer, você explicou direitinho. Vinhos brancos, a gente também, a maioria, para ser bebê jovem, tem alguns feitos também para envelhecer. Agora a gente conversou sobre, eu já fiz uma pergunta para você, alguém perguntou aqui sobre vinho rosê. Vinho rosê, geralmente, a maioria deles, para a gente beber jovem. É isso? É isso mesmo. Vinho rosê, eu digo que 90%, 95% ou até um pouquinho mais, 99% dos vinhos rosês foram feitos para se beber jovem, para preservar fruta, para preservar aroma. Então, o vinho rosê não é um vinho de guarda. Mesmo os grandes produtores de vinho rosê querem que a gente beba o vinho para aproveitar o frescor com que foi feito. Um vinho delicioso, um vinho perfumado, aromático, intenso e tudo mais. Então, é um vinho que está ótimo para beber. Tem quanto mais novo, melhor. Estou vendo aqui um limão, só que crochê 2014, espetacular, maravilhoso, belíssimo branco. Acho eu que é um branco, né? Deve ser um branco. E no caso aí, já que a gente está falando de rosê agora, você pode mostrar seu vinho? A garrafa fica vazia. É um vinho bem, digamos, para o dia a dia, relativamente simples. É um vinho gostosinho, tem 12,5 de álcool. É um vinho rosê. Aqui, ó. Todo mundo já deve ter visto em algum lugar aí. Primeiro aqui no Instagram. Que vê Charlemagne Premium. E aqui no Facebook, ó. Que vê Charlemagne Premium. Vinho baratinho, simples, gostoso, rosê. Para beber todo dia, para beber tranquilo. Tem 12,5 de álcool. Simplão. Está no meu site lá. Está no seu site? Está no meu site. Só bebo o vinho que está no meu site agora. Só bebo o vinho que está no meu site. Tem que provar, tem que provar. Quanto que custa? Quanto que custa? Quanto que custa? Pode falar? Quanto que custa? Pode, só não sei. É baratinho, todo mundo quer saber. Vocês não querem saber? Rosê. Vou falar. E ele está bebendo. Baratinho, eu também quero. Baratinho? Eu quero, 30. E a conta? Não é tanto. De custo. Não é tanto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O site teve um problema. O site não, né? O gateway de pagamento teve um problemão hoje. Não está funcionando direito. 71 e 71 reais. Ok. Está bom. Está bom. Está baratinho, mas está bom. Está bom. Dá para pagar. Bom, vinho feito com várias uvas também. Já recebi essa pergunta. Algumas vezes as pessoas talvez achem que... Acharem que vinho que é a assemblage é pior ou melhor do que vinho de uma uva só, que a gente chama de varietal ou monovarietal. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho isso. E por que também, né? Por que existe essa assemblage, né? Por que os enólogos optam por essa metodologia de produção? Não é uma metodologia de produção. Na verdade, é um estilo de vinho. E é por tradição também, às vezes, né? Então, grandes vinhos do mundo são feitos de assemblage. Grandes vinhos do mundo são feitos de assemblage. Os grandes vinhos de Bordeaux são feitos de assemblage, de três, quatro uvas, teoricamente. Os da Borgonha são feitos com a Pinot Noir, 100% com a Pinot Noir, monovarietal. Então, não tem essa de... Ah, um vinho de assemblage tem mais ou menos qualidade de um vinho que é feito com uma uva ou alco ou vice-versa. Cada um tem um estilo de... São estilos. Eu acho que o que a gente tem que aprender do negócio do vinho é o seguinte. O vinho tem um estilo. Ele foi produzido dessa forma. O estilo de produção. Então, tem vinho que é produzido com dois, três, quatro, treze tipos de uva, como era o caso do Chateauneuf-du-Pape. E tem vinhos que são produzidos com uma uva só. Esse é o caso do Pinot Noir da Borgonha, por exemplo. Ou Pinot Noir do mundo inteiro. 99,9% dos Pinot Noirs são elaborados em monovarietal. E aí, nesse caso, quando a gente... Ah, uma coisa que você sempre frisa quando a gente fala isso de assemblage é que não mistura as uvas, né? Isso. Não se mistura a uva. Se mistura o vinho de cada uva. Então, se o produtor vai fazer um... Vinho de assemblage com cinco uvas, ele colhe cada momento de amadurecimento, né? Pra começar, transforma em vinho e reserva. E guarda lá no aço inox. Depois que ele tiver tudo feito, aí sim, ele vai misturar os vinhos dessas uvas. Tá, deixa eu ser tonto aqui no... Tá, não tem mistura de uva. É uma... É, eu tirei da frente aqui um minutinho. Então, tem uma... Lá em Portugal, por exemplo, aqui tem o vinhedo. O vinhedo tem várias uvas plantadas, como se fazia muito antigamente. Então, é meio difícil pro produtor, lá em Portugal, colher as uvas separadamente. Gente, colheu tudo, tá tudo separado e tá tudo misturado, na verdade. Aí sim, ele vai fazer com tudo misturado. Então, todo em Portugal, né? Alguns lugares só, né? É específico, gente. Uma pergunta interessante. Qual o estilo de produção da grapa? A grapa é uma bebida italiana que é um destilado do bagaço das uvas. Depois que você fez o vinho, sobra o bagaço da uva amassado. Você vai espremer aquilo até sair uma última gota. E vai fermentar de novo pra ter um álcool. E depois que você tiver o álcool, você vai destilar o álcool. A grapa é uma bebida destilada. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Johnny, já era. Bilhões de pedidos aqui. Bilhões, eu acho que estou muito exagerada, né, gente? Vários pedidos aqui de lives de 10 vinhos rosês. O povo quer live dos rosês. E a gente não tem. A gente não tem na nossa sequência. Pois é. Não, aí tem que acabar essa sequência pra gente começar a outra e tascar os rosês. Mas já está anotado. Não, não, não. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer a nossa sequência. A nossa agenda não tem como mudar. A gente pode fazer uma live depois. Um pouquinho mais curta. Pá, 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 pá. E ponto. Eles querem a lista dos rosês até 100 reais. Eu também quero essa lista aí. Eu adoro rosê. Show. Bom, vamos continuando aqui. Aquela clássica de sempre. Falamos isso numa live que a gente fez só sobre champanhe. E as pessoas, muita gente, isso gera confusão na cabeça das pessoas. Que é. Se tem bolha, é champanhe. Né? As pessoas acham. Então chama tudo aí de champanhe. Qualquer espumante chama de champanhe. E isso a gente sabe que não é verdade. É um mito. Eu queria que você explicasse isso aí também. Nem tudo que tem bolinha é champanhe. Não dá pra fazer isso. Então a gente tem que entender o seguinte. Bebida que tem bolinha. Vamos falar tecnicamente agora. Bebida que tem gás carbônico. O vinho que tem gás carbônico é de uma categoria chamada vinho espumante. Dentro dessa categoria, a gente tem divisões. Então a gente tem a primeira categoria dentro de espumante. Dentro da categoria, vamos dizer, o primeiro nível. E o mais importante, o mais reputado, o mais renomado é o champanhe. É um vinho feito na região da champanhe, que fica na França, a uma hora e meia de Paris. Só tem esse lugar no mundo que pode produzir um vinho espumante chamado de champanhe. Ah, bebi um champanhe brasileiro. Mentira, não bebeu não. Você bebeu um espumante brasileiro de altíssimo nível. Por sinal, a gente faz espumante de altíssimo gabarito. Porém, não pode chamar de champanhe. Vai chamar de vinho espumante. Na Espanha, tem um tipo de espumante chamado cava. É feito só na Espanha. Na Itália, tem um espumante chamado franciacorta. É feito só na Lombardia, que é uma região. O prosecco, por exemplo, é feito só no Vêneto, hoje em dia. Então, é só isso. Champanhe não é tudo. Champanhe é feito na champanhe, na França. Isso aí. E espumante brasileiro, é espumante brasileiro sensacional. De altíssimo nível. De altíssimo nível, por sinal. Exatamente. Adoro. Isso aí. Show. Qual champanhe brasileiro melhor? Nenhum, Nath. Nenhum, porque não existe. Acabei de falar. Não existe champanhe brasileiro. Falou a palavra champanhe é França, lá na região da champanhe. O que você quer saber é espumante brasileiro. Tem um monte do Adolfo Lona, maravilhoso, espetacular. O grande argentino, meu amigo aí, gente boa, faz espumantes maravilhosos. Tem espumante brasileiro, rodo, maravilhoso. Casa Valduga, Pisato, Lídio Carraro, que já ouviu alguém falando sobre Lídio Carraro. Tem 500 mil, um monte. O Will tá falando a mesma coisa. Chandon pode ser chamado de champanhe? Não. Não. Champanhe é um espumante brasileiro. Exatamente. Frisante é uma categoria mais abaixo ainda. Não em qualidade. Em quantidade de gás carbônico. Então, o frisante tem 3, 3, 3,5 de pressão de atmosferas, né? Como é que chama? É isso mesmo, né? 3 atmosferas de pressão. 3 atmosferas de pressão. 3 a 4, né? 3 a 4, o frisante. O espumante tem 6 a 7. O champanhe tem 6 a 7. Geiss, Garibaldi, Longuerino, Valmarino. Eu vou falar uma noite inteira falando um monte de coisa aqui. Camila tá falando que nunca tomou champanhe. Geralmente, eles são mais caros mesmo. Mais uma vez aqui, falando sobre a Peter Longo. Sim, isso é a história da Peter Longo dos anos 70, gente. Lá disso aconteceu nos anos 70, tá? Nos anos 70, a decisão do STF, que não quer dizer grande coisa, que é um bando de porcaria que tá sentado lá. E... Deixa eu falar. Entra no site da Peter Longo e vai ver a historinha lá, tá bom? Isso aí. Show. Vinho Verde Português. A gente fez uma live só sobre vinho verde. Rola aqui ou no YouTube, no canal do lado do Diane, ou aqui no meu IGTV. Só falamos de vinho verde. Então, tem uma live inteira de vinho verde. Corre lá pra você acompanhar e saber tudo sobre o vinho verde. Bom, mudando aqui de assunto, já que a gente tem uma lista aqui pra gente falar, vamos falar... Oi, vamos lá. Eita! Quer o tempinho aí? Tá precisando de um tempinho aí? Não, não, não. Não? Bom, beleza. Se precisar, você fala, tá? Não tem problema. Leva aqui na boa. Vou começar a ensinar aqui, sacanagem. Bom, já falei isso também algumas vezes. Fiz uma pesquisa uma vez e falando assim, o que você acha que você tá errando na hora de comprar vinho? E as pessoas falando, eu não compro vinho com screw cap. Então, esse é um preconceito, um mito que as pessoas precisam realmente. A gente bate aqui em todas as lives, eu acho que a gente fala disso, sobre screw cap. Vai lá, Diane, manda. Quem não compra screw cap, tá deixando de beber um vinho espetacular. Tá deixando de beber vinho espetacular. Screw cap é uma maravilha. Preserva o vinho, que é uma beleza. É um vinho pra beber, um vinho jovem, fresco, cheio de aroma, intenso, perfumado. E o menor preconceito, não tem que ter preconceito, cara. O mundo inteiro tá mudando pro screw cap. O mundo inteiro tá produzindo vinho branco, vinho rosé, vinho verde, vinho da Alemanha, da Áustria, produzido com vinho com tampa de rosca. Tampas de screw cap. Porque é mais prático. É pra você... Não é aquele vinho que vai durar 10 anos. É pra você comprar pra beber num horizonte aí de um ano. Sabe? Você vai beber tranquilo. Abre em meio segundo a garrafa. Não precisa de sacar rolha. Não precisa de nada. Você abre na mão em segundo. Você comprou os vinhos da jornada? Eu vi que você comprou os vinhos da jornada hoje. O chardonnay é de rosca. O chardonnay é de rosca. Eu ia perguntar isso. Ah, show. Então, na jornada, vocês vão aprender como um familiar profissional abre essa garrafa, que é a coisa mais linda, mais prática e mais rápida aí no mundo. Nossa aula, inclusive, é amanhã. Tem um vinho específico pra live de amanhã. E amanhã, eu não sei. Só sei se eu ler na agenda. Senão, a cabeça não guarda muito mais coisa. É amanhã, sim. Amanhã, nossa... Amanhã, hoje, a atividade da jornada. A jornada tá rolando, certo? Ontem foi vídeo de fim. Hoje é o vídeo número 2 do Velho Mundo. Amanhã a gente tem um... Pouquinho, pequenininho. Não é? Aí amanhã a gente tem uma virtual tasting. A gente, eu, você, Johnny, bebendo o mesmo vinho. A gente soltou lá quais são os dois vinhos que vão ser degustados na jornada. Um amanhã, um sábado. Não vamos fazer aqui pelo Instagram, tá, pessoal? É só pra quem tá inscrito na jornada. Então, é uma live de... Você não se inscreveu? Você não se inscreveu? Eu não escrevi. Não, tô dizendo você. Tô dizendo o pessoal aqui. Quem é que não está inscrito aí, será que tem chance de inscrever ainda? Tem, claro. Só mandar um direct, link na vinha. Quem não se inscreveu, tem ainda a chance de clicar no link da bio, depois que acabar a live, se inscrever e ter a possibilidade de degustar o vinho junto comigo. Vai ser demais. Esse é um momento bem bacana da degustação, que é provar o vinho junto. A gente escolheu um vinho, exatamente. A ideia é que todo mundo consiga comprar aí pelo Brasil, ou se não, exatamente aquele vinho, um vinho um pouquinho similar. Mas esse vinho se encontra em todo... O mercado. É, o mercado tem. Onde vejo, Nath? Nath, se você tá inscrito na jornada, você recebeu um e-mail, seu passaporte. Seu passaporte tem todo o cronograma da jornada e já tá lá descrito os vinhos. Beleza? Se você ainda não tá inscrito na jornada, corre lá, pra você participar também do nosso grupo lá no Facebook. Lá sim, a gente coloca, posta foto, posta vídeo, enfim. E tem o nosso canal também lá no Telegram. Nesses três... Nesses três... Nesses três... Canais, a gente, você consegue ter acesso a todas as informações da jornada. Beleza? Bom, o Crucap é isso aí. É, passou um monte de perguntinha legal aqui. Zero preconceito. Passou um monte de perguntinha bacana, tem que dar uma olhada depois. Zero preconceito com tampa de rosca. Pelo amor de Deus, o Crucap é maravilhosa. Sensacional. E... São os vinhos que eu coloco lá na Azul, na companhia aérea lá, na Azul, linhas aéreas. Os vinhos que vão lá pra Business Class. Pra Business Class. Azul faz questão que sejam de tampa de rosca. Imagina. Tem qualidade. Os vinhos tem qualidade, sabe? Facilita o serviço. Ajuda o serviço. Não tem como ter preconceito com ele. Quem se cadastrou na jornada... Tô vendo algumas pessoas falando aqui. Quem se cadastrou na jornada e por um acaso não recebeu o e-mail... Vou dar... Deixa eu só parar aqui rapidinho, Dione. Vai no seu e-mail. Se você se cadastrou mesmo, fez lá a dupla confirmação, vai no seu e-mail. Lá na lupinha de procurar e-mail. Procura por vinho todo dia. Provavelmente você vai achar esse e-mail aí ou na caixa de... Com facilidade. Com facilidade. Tá ali em algum lugar. Se você não conseguiu achar, manda um direct pra gente aqui com o seu e-mail pra gente ajudar você, tá? Porque a ideia é que fazer, facilitar vocês aí pra participar da jornada. Deb, o vinho de amanhã é um vinho só e ele tá descrito. Se você tá inscrito na jornada, ele tá lá no seu e-mail. Beleza? Onde o vinho de vinho? É isso aí. Tá lá no seu e-mail. Se você tá inscrito na jornada. Se não, se você não tá inscrito, pede o link pra gente pra você fazer a sua inscrição, assistir o vídeo de ontem e sair correndo hoje pra assistir o vídeo de hoje. Bom, sem preconceitos com o screw cap aí, dica do Sobelier de N.Tarter. E vamos pro próximo aqui, que é vinho rosê. As pessoas têm uma, não sei, um mito mesmo, que é feito de mistura de tinto com branco, que é feito de sobra de vinho, que não é um vinho muito bom, assim. Vinho rosê já sofreu muito preconceito, vinho de mulher também já ouvi muito. Então, assim, né? Fala aí. Eu já vi, já vi de tudo, já vi isso aí também. Vinho rosê de péssima qualidade, eu acho que houve uma época em que foi feito de mistura de branco e tinto. Isso ainda hoje pode ser feito, tá? O vinho rosê, ele é produzido a partir de uma uva tinta, tá? Como é que se faz o vinho rosê? Durante o processo de produção, a casca fica em contato com o suco da uva durante algum período, algum período de horas, e nesse momento vai tendo extração de cor da casca. Uma vez que o produtor vai analisando a cor e vendo que tá da cor que ele gosta, ponto final. Ele tira a casca e o vinho está pronto. Assim se faz vinho rosê. Tá? Então, não tem que ter preconceito com o vinho rosê. Não é vinho de mulher. É um vinho que tem crescido demais no nosso mercado mundial, aqui no Brasil, inclusive. Eu acho que, digo até que cresce mais do que o vinho branco. O pessoal bebe mais vinho rosê do que vinho branco. Porque o vinho rosê tem essa aura, tem essa carinha, assim, de ser um vinho descompromissado. Você abre um vinho branco, um vinho rosê, pra beber sem fazer nada, sem comer, sem precisar estar na mesa, sem brincar alguma coisa. Então, você abre um vinho rosê pra beber um bolinho de vinho. Ponto. O vinho branco, existem brancos que poderiam entrar exatamente nessa mesma linha, sabe? Vou aqui, cheguei em casa agora, quero relaxar. Abre o branco ali agora. O que eu vou fazer pra comer? O que eu vou preparar? Quando você bebe o branco, você começa a pensar no que você vai fazer. E aí, você vai fazer, sei lá, vai fazer um pratão, ok. Aí, você vai abrir um tinto bacana pra acompanhar esse seu pratão. O branco, é isso. O branco de aperitivo, branco delicado, branco mais leve. Você tá falando de rosê ou branco? Dos dois. De rosê e de branco. Entendi, entendi. A Juliana tá falando assim, qual o grupo do Facebook quer ir de gaiata aqui na live? Só apenas uma curiosidade. No link da bio, entra no link da bio. Tem canal no Facebook, tem grupo no Facebook, tem canal no Telegram. Isso aí. O grupo do Facebook, mas nem precisa de link. Você pode procurar lá, entrar no Facebook e procurar Jornada Volta ao Mundo dos Vinhos. Pede pra entrar lá que a gente libera você, tá bom? O Miguel tá desesperado. O Miguel Arcângelo aqui tá desesperado que ele não... Tá inscrito, ele não achou. Ele não achou o nome do vinho. Vamos depois colocar aí. Ah tá, eu vou jogar lá no... Vou colocar no grupo agora a foto do vinho. Vou colocar lá no Telegram também a foto do vinho. Vou pedir pra mandar um e-mail também aqui, ó. A equipe aqui, ó. Anota aí pra mandar um e-mail aí também pro pessoal com os vinhos de amanhã. Ana Muniz tá dizendo aqui, vinhos brancos da Rosé tem uma coloração mais clara. O vinho da Provence é rosé. Não é que ele não seja nem branco, nem rosé. Ele é rosé. E é essa cor aí que é a cor original do vinho rosé. Bem clarinho, bem delicado. É isso aí. Bem rosé, bem clarinho. Inclusive, hoje na jornada a gente vai falar sobre isso, sobre os rosés de Provence. Né, Johnny? Certamente. É França, é França, é França. É França, é França. Ai, 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 ai. Devo deixar você sem vinho. Ah, não. Bom, outra aqui, essa aqui eu vou tocar nesse mito aqui, porque é uma dificuldade também muito difícil de entender e eu entendo, porque dá nó na nossa cabeça mesmo, antes de eu estudar vinho, dava nó na minha cabeça também, vinho verde feito de uva verde. Oi? É. Não, não. Vinho verde é uma denominação de origem controlada lá de Portugal. Vinho verde só é feito em Portugal. Não tem um outro lugar no mundo que pode fazer um vinho e chamá-lo de vinho verde. Ok? É uma denominação de origem Portugal, na região do Minho. Denominação, vinho verde. O vinho verde pode ser branco, rosé, tinto e espumante também, se eu não me engano. Uhum, uhum. Então, o vinho verde branco, ele é elaborado com uvas, uva branca, mas ela não é branca, branca papel, não é branca papel, entendeu? Não é branca. Ela é amarelinha, ela não tem cor. Como ela não tem cor vermelha, a gente chama de uva branca, tá? Alvarinho, por exemplo, é uma uva branca. O vinho rosé é produzido a partir de uma uva tinta, que certamente deve ser o frocheiro, o solzão, sei lá, algumas uvas que eles usam lá. Pinhão. Algumas uvas que eles usam lá, aí vai saber o que o produtor queira fazer. Então, o vinho rosé e o vinho tinto são feitos com as uvas tintas. Não tem uva verde. Uva verde não está madura. Então, não tem açúcar. Se não tem açúcar, não vai ter álcool. Isso aí. E aí não pode colher. Vamos lá. Não, não, cara. Ajuda para mim a assistir. O Fernando está falando assim, é sempre com a varinha. A varinha é uma das principais uvas, sim, do vinho verde, da região do vinho verde. Mas não só com ela, tá? Não só com ela. Estou levando bronca da doutora Cecília aqui. Estou levando bronca da doutora Cecília? Eu bebi o vinho rosé. Acabei com a garrafa do vinho rosé. Aff, Maria. Oh, meu Deus. Em cima de rosquinha. Bebeu o vinho rosé dela. Mostra para ela, galera. Eu acho, eu acho que ele deveria compensar, entendeu, doutora Cecília? Entendeu? Eu estou falando com ela mesmo. Ainda bem que ela não está ouvindo o que está aqui. Ah, é verdade. Foi hoje que pena. Ela não está na live porque ela acabou de chegar agora. Olha só, vou fazer uma coisa aqui que muita gente deve achar assim. Oh, meu Deus, que coisa absurda. Obrigado, meu irmão. Minha assistente aqui, minha futura somelhérmica. A futura somelhérmica aqui me ajudando na maquinha. Me achará linda. Boa, boa. Acabei de beber um vinho rosé, né, na taça. Olha aqui o que eu vou fazer. Vinho tinto. Na mesma taça. Meu Deus, que sacrilégio. Na mesma taça. Não tem problema nenhum. Que show. Que beleza. Outro vinho delicioso que eu estou bebendo, que eu já tinha aberto ontem, ontem, se não me engano, e estava na adega, na temperatura fresquinha, ótimo, bem guardado, então está uma delícia para beber agora. Com, olha aqui, olha, 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 olha. O que é isso aqui? Screw cap. Ou tampa de rosca. Isso aí. Vamos chamar pelo nome bonitinho. Screw cap. É porque às vezes as pessoas não sabem, então, né, fica engraçado. Ou tampa de rosca. Isso aí. Tô com de rosca. Vamos em frente. Vamos em frente. Tem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Fundo da garrafa, super mito de todos os mitos, mais mitos do universo. O que que tem o fundo da garrafa, gente? O fundo da garrafa, as pessoas... Fazem uma ligação da qualidade do vinho com o nível de profundidade do fundo da garrafa. É complicar demais a vida, né? Vamos complicar. Para que facilitar? Vamos complicar a vida, porque aí fica mais legal. Gente do céu. O buraco da garrafa não tem nada a ver com o vinho. Absolutamente nada a ver com o vinho. Olha, eu tô com duas garrafas aqui. Um tem um buraquinho maior que o outro. Esse negócio do fundo da garrafa, desse buraco que vem no fundo da garrafa, faz parte da estrutura física da garrafa. Do vidro, o peso é a mesma coisa. Não é qualidade. Isso que a gente tá falando. E concavidade. Obrigada, Cássia. Sabe, essa concavidade. Esse buraco que tem aqui embaixo. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse buraquinho aqui. Esse aí nem tem. Nem tem. Esse aqui nem tem. Esse aí nem tem. Aham, aham. É o outro que eu tava bebendo rosê aqui. Tem um pouquinho mais, talvez, ó. Uhum, uhum. Olha. Bem pouquinho, aham. É uma perda de tempo incrível sobre isso, sabe? É uma perda de tempo incrível, cara. Não é perda de tempo. Quando eu tava na loja, quando eu tava na loja, calma aí, quando eu tava na loja da Anoteca Fazana, eu vi os clientes entrando lá, eu ficava passando a mão na bundinha da garrafa, pra ver qual era o mais fundo, o mais buraco. Porque o mais fundo é o vinho melhor. Da onde apareceu isso, gente? Da onde surgiu isso? O champanhe, tem um champanhe chamado champanhe cristal. Vou falar com, eu já falei com, quer dizer, já falei numa outra live aqui, que tem que falar com o Lully. Vou lembrar de falar com o Lully. Vou pedir uma garrafa com o Lully. A garrafa do champanhe cristal. Ah, eu tenho uma garrafa de uma exatamente dessa, mas ela é reta embaixo. A garrafa do champanhe cristal não tem furo. Ela não tem. Se enfia o dedo, não entra, porque é chato. É grosso assim de vidro. Não tem o buraco. Não tem. Não tem a menor ligação do buraco mais fundo ou menos fundo com ser um vinho melhor ou pior. Não existe isso. Show. Entenderam, né, gente? Anotaram. Não existe. Garrafa é garrafa. Isso aí. Isso aí. Ele chama mesmo, Antônio. Bom, mas deixa ele ler. Antônio Afonso, exatamente sobre ele é de merda. Pina que ele não tá aqui hoje. Ele fala exatamente isso, que é o toque, esse tipo de toque mesmo. Não, e exatamente. E aí eu queria que você falasse, queria que você falasse aqui um pouquinho. Já que a gente tá falando de vinho de garrafa. Uva laranja. Calma, 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 Tia. Calma. Depois a gente vai pro vinho laranja aí, vinho lomba. Deixa eu ver o nome de vinho. Calma, calma. Deixa eu ver o nome de vinho. Tá, isso. Calma, calma. Calma, relaxa. Mas falando aí sobre o fundo da garrafa, o que que acontece? Geralmente eles têm, a garrafa tem essa concavidade aí, que a Cassa até me corrigiu. E as pessoas às vezes utilizam essa concavidade pra poder servir o vinho. Então, entrando um pouquinho no serviço, como que a gente deve segurar a garrafa na hora de servir? E a gente, muita gente coloca o dedo ali, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que não é legal, que aí o pessoal já aprende logo isso aí. Olha só, é meio difícil de mostrar aqui, eu acho. Como é que a gente faz o serviço de vinho? Primeira coisa, o rótulo do vinho, eu vou mostrar o rótulo do vinho que eu tô bebendo, que é o vinho tinto. Se chama Poker Face. Ai, que fofo. Tá pisando lá no... Poker Face, ele tá com um pé na uva Cabernet e outro pé na uva Merlot. Cabernet e Merlot. Legal. Então ele é uma assemblagem, isso é um vinho de assemblagem. Da safra 2011, com os Crew Cap. 2011, com essa conta aí, vai dar 10 anos. Tá? Poker Face. Da Austrália. Western State, uma delícia. Bem gostoso. Mais um vinho que tá lá no meu site, baratinho também, vale a pena dar uma olhada lá. Então, o serviço de vinho é o seguinte, ó. O rótulo do vinho, ele tem que estar sempre de frente pro cliente. Eu tô aqui como cliente sentado, bebendo meu vinho. O sommelier que vai servir o vinho vai segurar a garrafa dessa forma. A mão dele não pode cobrir o rótulo. Dá pra ver no Instagram, dá pra ver no YouTube. A mão dele não pode, a gente não pode segurar a garrafa assim. Eu escondi o rótulo. Aí eu seguro ela por trás. Por trás. E faço o serviço. Como eu tô sentado aqui, o rótulo tá virado pra mim. Eu tô vendo o rótulo. Toda vez que ele serve, eu vou ver o rótulo. Não dá pra ver pro mundo. Não vai conseguir... Não tem problema de te servir o vinho desse jeito. Esse negócio de enfiar a mão de baixo pelo buraco, já teve uma época em que foi assim. E isso é totalmente deselegante hoje em dia. É meio feio. Qualquer tipo de garrafa. Vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, vinho espumante, você segura da mesmíssima forma. Por trás da garrafa. Sem colocar sua mão em cima do rótulo. Segura no vidro. Aqui entre o rótulo. Tá? Nessa parte aqui. E nessa parte aqui. E você consegue servir a taça assim. Tranquilamente. Sem nenhum problema. Sem segurar pelo fundo, Marcelo. Sem segurar pelo fundo. Exatamente. Segurar pelo fundo, não. Johnny, vai brigar com você. E se for ainda aluno do nosso curso, o que acontece? Certificado? Se segurar pelo fundo? O certificado vira um vírus no seu computador e acaba com o seu computador. Apaga tudo que existe no seu computador. Você vai ligar o computador e ele tá lá. Tá sem sistema. Acabou o seu sistema. Isso aí. Não vamos segurar no fundo. Enfiou o dedo no buraco da garrafa ou você segurou a garrafa pelo pescoço. Já era. Dançou. Não pode. Johnny, briga. Não pode. Não vamos tirar foto. Serviço é uma coisa sommelier. É aquele cara que é especialista, além de conhecer um pouco de vinho, é especialista em serviço de vinho. Então, serviço de vinho é minha praia, assim, mil por cento. Daiana, o que você tá perguntando? Que responda. Fala, Daiana. Eu acho que ela tava perguntando... Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui, porque a gente falou um pouquinho sobre... Sempre quando a gente começa a falar sobre vinho verde, que é uma DOC, um vinho específico português, as pessoas perguntam tanto do vinho laranja, que aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso agora. Vai lá. Então, Daiana, vou responder a sua pergunta. Não existe uva laranja. Ah, boa. É, não é uva laranja. Não é uva laranja. É um estilo de vinho... Lembra que eu falei estilo há uma meia horinha atrás? Estilo. Um estilo de produção que não é nem laranja. É chamado âmbar. Não tem uva laranja. Você não viu e nunca vai ver na sua vida. Não existe uva laranja. Ponto. Esse vinho dito laranja ou chamado de âmbar, ele é um vinho produzido com uva branca, com chardonnay, com ribola, com qualquer uva branca. O esquema, o estilo de produção deixa esse vinho com a cor parecida com a cor alaranjada ou melhor chamada de âmbar. Ponto. Entendeu, Daiana? Estou falando com você, Daiana. Você entendeu? Está entendido? Não tem uva laranja. É o estilo de produção. Responde. Entendi. Vai lá, Daiana. Vai lá, Daiana. Daiana, está contigo. E aí, ele fica... E aí, eu queria que agora que você complementasse aí. Porque entendeu que não existe uva laranja. O vinho laranja é um vinho produzido com uvas brancas. Perfeito. Certíssimo. Exclusivamente. Um método de produção muito, muito, muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Parece que é uma coisa moderna. Olha, voadora. Não foi uma voadora. Foi uma coisa assim, tipo, assertividade. Assertividade. Então, o vinho laranja é elaborado através de uma técnica de fermentação dentro de ânforas de barro. Ânforas que já se fazia lá pelo menos há 5 mil anos. Há 5 mil anos. Então, faz muito tempo. Valesca, que bom ter você aqui. Que bom. Olha a Valesca Schumacher aqui. Que legal. Então, o vinho laranja é feito em ânfora com o cacho inteiro. Então, ele ganha mais cor exatamente por ter contato com o oxigênio. Então, ele fica dessa cor mais alaranjada, mais, digamos, âmba até. Por isso que se chama vinho laranja. Elaborado a partir de uva branca. Tem um tipo de uva só? Existem vários tipos de uva que podem ser feitos. Isso aí. Fica em contato com as cascas durante muito tempo. E é um vinho diferente. Provei vinho laranja. É bem diferente. Não é um vinho levinho. Porque ficou em contato com a casca. É um vinho que tem tanino aí. Diane pode confirmar. Que eu provei todos. Tem tanino. Porque ficou com aquele contato com a casca ali. É um vinho bem diferente. Então, vale a pena aproveitar. Ana, eu queria falar de uma coisa aqui. Sobre vinho azul. Já essa semana inteira que a gente está fazendo live todo mundo fala vinho azul. Fala do vinho azul. Vinho azul. Vinho azul. Vinho azul. Vinho azul. O vinho azul é uma bebida mista. É uma bebida mista que recebe uma adição de corante natural. Por isso que fica com essa cor azulada. Eu quero que o meu assistente aqui traga a garrafa que eu tenho aqui de vinho azul para eu mostrar o negócio para vocês. Vai lá. Pode continuar. Vamos lá. Então, é um corante natural que é extraído da casca da uva, que são as antocianinas. Se você beber um vinho compra, faz essa experiência. Compra um vinho Malbec 2020. Se tiver 2021, é melhor ainda. Você vai ver que a cor desse vinho é roxa, púrpura, azulada. Porque vem da casca da uva tinta. O vinho azul tem um processo de produção que agora não saberia te explicar que tem essa extração dessa antocianina, desse corante e fica de cor. azul. E muitas vezes, muitas vezes, quando eu conversei com o Michel aqui, que é esse que eu tenho aqui, ele falou, não é corante mesmo, ponto. E aí, nesse caso, ele não pode chamar. Por isso que eu queria que o meu digníssimo aqui trouxesse essa garrafa para mim, não sei se você está vendo a live. Não é vinho. Exatamente. Ele não chama de vinho, até porque ele não pode chamar de vinho por conta da legislação brasileira. Vinho é só feito de uva, então não pode chamar. Ele chama de... composto... Vinho composto. Bebida composta. Bebida composta. Exatamente. Então, ele fala e é exatamente isso. É para você se divertir, para você fazer um drink, para você zoar, para você fazer uma... O vinho azul, o vinho azul que está lá embaixo. É o azul. O vinho. O vinho azul? É, que não é vinho. Exatamente, que não é vinho. É um composto, uma bebida composta para você fazer drink, para você se divertir, para você... Enfim, é isso aí. E feito com uva, um vinho branco... Deixa eu falar uma outra coisa aqui. A Valesca, a Valesca é conhecida a mim e tudo mais, a gente trabalha com vinho já há um tempinho. Ela está falando de um vídeo que viralizou aí de uma argentina que está na Uruguai, falando dos buraquinhos da garrafa, que você coloca a cápsula de volta e guarda na geladeira. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu vi o vídeo e é vontade de cortar os pulsos, assim, dela, não os meus, o dela. Cortar os pulsos dela. É um absurdo, um absurdo. Deixa eu falar. Não, sem esse negócio de cortar pulsos, esse negócio... não ia cortar os pulsos dela. É um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Como é que você guarda um vinho na geladeira sem rolha? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Vai ver o que o Adolfo Lona falou no vídeo. Ele falou no Facebook dele lá, falou que essa... essa... sei lá da onde é que ela é, se é chileno, uruguai ou paraguaia, fala um monte de porcaria. Você já deve ter visto esse vinho. Já. A gente já viu esse vídeo. Se você não viu, você nem vai ver. Não pega seu tempo. Não vejo. Esse vídeo realmente não faz sentido nenhum. Eu vou ter que voltar para Curaçao. Eu vou lá para Punda. Eu vou voltar para Curaçao. Eu vou lá para Punda para fazer uma degustação de vinho lá. Vamos lá. Vai me frente. Olha aqui. Deixa eu só mostrar aqui porque é curiosidade. Aqui, ó. Esse é o... Esse é o vinho... Esse é o vinho brasileiro. Aqui não é vinho. Ele está aqui, ó. Mostrando para vocês, ó. Ele chama de Coquetel Composto. O pessoal daqui que eu estou mostrando aqui no Insta. Vou mostrar aqui no YouTube. Ele chama de Coquetel Composto. Nesse caso ainda, ele tem Ice aqui, ó. Na... No rótulo dele. Quando tem Ice no rótulo, quer dizer que ele está indicando você para tomar com pedras de gelo. Nesse caso aqui, não é vinho. É feito a partir de vinho, mas é um Coquetel Composto. Deixa eu mostrar aqui no... Opa. No YouTube aqui também. Aí. Beleza? Então, matei a curiosidade aí de vocês. Eu tomei algumas vezes fotos muito bonitas na praia e me diverti. Você está sem áudio. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo também. Calma aí. Ninguém está ouvindo a Ana. Algum probleminha aí? Agora voltou. Calma. Agora voltou. Beleza? Johnny, está me ouvindo? Sim, sim, sim. Ai, meu Deus. Então está bom. Beleza. Espumante Ice. Calma aí. Tem uma pergunta aqui. Indica tomar com gelo? Sim. Se está escrito Ice. Se é um espumante Ice, sim. Toda bebida, todo vinho que está escrito Ice, você precisa colocar gelo. Ele foi produzido de uma maneira diferente, que precisa do gelo, para que o gelo vá diluir e ele ficar mais agradável ao seu paladar. Já resolveu o áudio da Ana. Já está resolvido o áudio da Ana. É, gente. Espumante Ice. Eu não estou violando. A Eva também que eu estou violando. Não estou violando. Só estou calmo. Ele está nervoso hoje. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Quando a gente está nas reuniões, é a mesma coisa. Quando ele está nervoso, eu falo, Diane, calma ele. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Não fala calmo para mim, que eu explodo. Não fala calmo. Eu estou calmo. Não quero me ver nervoso. Estou calmo. Estou só dizendo que é um absurdo. A Vice Wine a gente vai falar o dia que a gente falar sobre uma live que a gente falar sobre vinhos de sobremesa. Guarda aí, tá? Essa dúvida aí. Mas a gente vai falar sobre isso também. Bom, faltam três minutos aqui para o nosso horário e para a nossa aula. Era para eu ter terminado essa live há dez minutos atrás. É para vocês terem um respiro para poder ir lá para a nossa jornada. Então, fica o convite aí. quem ainda não está na jornada, corre lá, manda um direct, faz alguma coisa, porque às oito horas, exatamente daqui a três minutos, vai começar o nosso vídeo dois da nossa jornada linda. Deixa eu falar um som aqui, Daniela. Daniela, sobre o Ot. Espetacular. Domaine Ot. OTP. Lindo. Vinhos maravilhosos. Tá, tá sim. Hoje o bicho pegou. Hoje o bicho pegou. Está acelerado. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Vamos falar sobre o vinho lá até ir mais para frente. Queria agradecer imensamente a todo mundo que esteve aqui presente. Hoje foi quase 300 pessoas. Muito obrigada. Manda o nome do vinho. O Miguel quer saber o nome do vinho. A gente vai mandar por direct, né? O vinho da live de amanhã. O vinho da live de amanhã. Está no Telegram. Está no e-mail para quem está inscrito na jornada e está no grupo do Facebook. Beleza? Miguel, dá uma olhada lá. Se você ainda não está nesse canal, Miguel, dá uma olhada nesse canal que está tudo escrito lá. Beleza? Gente, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Estou calminha. Estou bem calminha. Estou relax. Amanhã tem que ir montar, gente. Quero você muito calma. Faz amor. Tchau, gente. Pessoal do Facebook e YouTube estou aqui ainda dando um tchauzinho para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Sid, Lauro, todo mundo que participou. Obrigado pelas perguntas. Tchau, galera. Faz amor. Relax. Só fico nervoso com essas coisas aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.